O enfrentamento da Covid-19 é uma verdadeira guerra que exige mobilização constante de todos nós, sem exceção. A situação é dramática e ela se complica a cada dia. Nesse momento, o Brasil está assistindo a maior média de mortes diárias do mundo e uma variante muito agressiva do coronavírus circulando por todo o país. No Rio Grande do Sul, os nossos esforços são permanentes no combate ao vírus. E nós estamos ampliando a capacidade de atendimento intensivo para os pacientes mais graves que não param de chegar nos nossos hospitais. Anunciamos que vamos comprar e alugar equipamentos para abrir mais 183 leitos de UTI nos próximos 15 dias. Eles vão ser destinados para Santo Antônio da Patrulha, Palmeira das Missões, Guaíba, Esteio, Alvorada, Cachoeirinha, entre outros municípios do nosso Estado. Essas compras e aluguéis são com recursos próprios do Estado e também estamos recebendo doações. São 10 respiradores, por exemplo, da empresa JBS e mais 50 do Ministério da Saúde. Com esses novos 183 leitos, nós vamos ter ampliado em 157% a rede de leitos de UTI SUS no Rio Grande do Sul desde o início da pandemia. O que significa que fizemos em um ano mais do que o SUS conseguiu fazer em 30 anos aqui no nosso Estado. Eram 933 leitos antes da pandemia e já são mais de 2.200, vamos chegar a 2.397. Um trabalho extraordinário e incansável da nossa Secretaria de Saúde, em parceria com hospitais, com prefeituras, mobilizando todo o nosso Rio Grande para garantir atendimento para os gaúchos. Sair de 900 leitos para mais de 2.300 é um salto enorme, mas nós temos um limite material e humano. Não há profissionais de saúde em número suficiente para um crescimento sem fim. E os profissionais de saúde, cada vez mais raros, estão absolutamente exaustos pela enorme demanda que eles estão enfrentando. A nossa rede é ampla e é bem estruturada. E melhorar a capacidade de colaboração mútua é uma alternativa para qualificar a resposta urgente do sistema que está sendo testada ao máximo pela velocidade e pela agressividade do vírus nesse momento. Por isso, a Secretaria da Saúde, em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, também criou uma ferramenta para intensificar o empréstimo de respiradores, de monitores e até de camas entre os hospitais do Estado. Nós adotamos medidas rigorosas no final de fevereiro que ainda vão demorar para produzir os seus efeitos. E mais, elas só vão produzir efeitos se a população entender a gravidade e seguir as regras. Nós precisamos do bom senso, da responsabilidade, da solidariedade de todos nessa guerra. Estamos fazendo absolutamente tudo que está ao nosso alcance para melhorar a capacidade do sistema no atendimento à atual demanda da Covid-19 no Rio Grande do Sul. A nossa missão é de salvar vidas com mais leitos, com mais vacinas e com as medidas de restrição e de circulação que estão em curso. Nós esperamos, sim, dessa forma, conter o vírus e gradualmente retomar as atividades nas próximas semanas.